aí pessoal meus dois painéis de 50 watts cada um está em cima do telhado da minha casa esses painéis eles são células de silício amorfa não são nem monocrosselina nem policristalina então o rendimento deles é baixo não é um painel de boa qualidade não estão ali em cima da minha resistência uma filmagem para vocês verem é pequeno eu tenho ali 100 100 watts de placa mais é para começo para quem está começando já está de bom tamanho pior não tem nem sequer começado né meu objetivo é ter energia solar e eólica agora vamos lá para dentro para fazer a filmagem do sistema bem os painéis eles descem ali no fio né e vim aqui o meu sistema observe que é um sistema bem caseiro então os dois painéis estão em paralelo e eles vêm aqui ó e descem e vai para essa bateria aqui ó bateria de 46 amperes alimentando a bateria então a porta lá por trás ócio e daqui eu tenho um controlador de carga eu tenho um inversor caseiro né eu tenho um vídeo mostrando como eu fiz esse inversor e tem também um vídeo aí no canal de como eu fiz esse controlador e tô usando os dois a minha bancada aqui ó nesse nessa tomada aqui a saída dele o alimento aqui a minha bancada tá aqui ó tá saque nessa nessa tá uma gambiarra aqui mas depois eu vou ajeitar que eu sou meio relaxado então tá aí ó é a minha bancada está sendo alimentada liga aqui ó a fonte aí a fonte liga o ferro de solda tudo no inversor liga as fontes lâmpadas ferro de solda é enfim os aqui eu tenho uma lâmpada em série ali ó então eu uso nesse sistema caseiro aqui ó nunca tiver oportunidade e é porque aqui o dia tá nublado não tá gerando muito não mas quando tiver gerando aqui chegando os 14.4 volts ele vai acionar o freio aqui então vou fazer uma filmagem para mostrar se eu me lembrar no cara mas aí ó eu tô fazendo essa filmagem aqui para mostrar para vocês que é possível você tem um sistema você mesmo fazendo não precisa você comprar os aparelhos não precisa você comprar o controlador de carga nem inversor você mesmo pode fazer então monte o seu ok aqui eu fixei na parede com umas buchas aqui está o dump nesse momento tá com 12.7 o dia tá nublado não tá gerando muito não então veja como eu fiz aqui ó os dois fios dos painéis ele desce vai direto para bateria ah mas tá errado tá errado não com esse controlador aqui ele é diferente tem controlador que você entra com os painéis nele e sair para bateria esse não você vai direto para bateria quando a atenção chega a 14.4 volts ele começa a desviar o excedente para o dump load aqui tá o disjuntor do do inversor se bem que tem um fuzil lá dentro né mas eu coloquei aqui tá os dois fios que vem lá de baixo da bateria quando a bateria tiver com 11 volts 10 e meio sendo minha eu não tô bem lembrado quanto eu calibrei a proteção de bateria abaixo do inversor mas quando a bateria tiver baixa ele descarrega ou ele desliga aqui e eu paro toda a minha minha bancada ok é uma que mais